Olá, amiguinhos! BF, tô com o Drizzy e o macaco tá aí também, que a gente tá falando sobre... E aí, mano? BF com os madafabra. Sexo entre plantas e... O macaco foi cagar. Ah, o macaco foi cagar, é verdade, ele pediu autorização pra cagar, a gente autorizou ele aí a cagar. Que bom negócio, gente educada, gente que pede pra cagar. Meu cachorro, por exemplo, nunca pede pra cagar, ele só caga. O meu pede pra cagar, hoje fui dormir seis horas da manhã, nove horas da manhã e tava lambendo a minha cara, porque queria cagar. Caralho, ele te faz carinho quando ele quer cagar? Que bonitinho. É. Não, é, é, ele me chama atenção, né? Só que eu ensinei ele a não morder, aí ele lambe agora. Pô, então o Bully parou de morder também, tô felizão, mas tá foda. Às vezes ele faz outras artes. Eu vou, nesse exato momento, tentando comer o leão dele, só que ele não alcança porque o leão é muito pequenininho. Pô, Drizzy, compra um ursão, caralho. É, eu vou comprar um, comprar uma baleia, tá ligado? Aqueles ursos baleia lá? É, é que ele tem, não, mas é que o cachorro tem que conseguir abraçar, né? O, o, o bicho. Cadê você, caralho? Eu fui pelo outro lado aqui pra comer por ter. Que nem o Bilbo. Ah, fudeu. Eu tomei pelo ar. Não deu não. Ó, matei! Ih, cuzão! Tudo bem, é isso aí? Tu gancha! Ó, o cara vai me levantar, o cara vai me levantar, me levanta, me levanta, me levanta. Boa, garoto! Caralho, tem bons médicos nesse jogo, olha aí, rapaz. Focão. Jogando mal. Ô! Tô matando demais, velho! Ah, mano, o cara, três facadas no maluco de frente deu 70 de dano só, velho. Pô, a facada tinha que, eu não sei, mano. Tinha que ser one hit kill. É mais difícil acertar essa porra, velho. Caralho! Nossa, eu matei mais um. Ah, ele é um tiro de costas, Tony. Ah, tô bem. Tá descendo aí. Fiz 5 barra 0 de sniper, mas eu não aguentei segurar mais tempo, não. Garção, toca o DVD. Olha, eu vou cantar essa música eternamente, eu preciso muito parar. Boa, garoto. Matou? Não, cuzão! Matei. Com muito par de vista, tá do quê? Tô com 76. Vai. Vai pelas lateraiszinhas? Pode ir. Cadê? Pode ir. Pode ir nessa casa da frente. O nosso lado está ganhando. O nosso lado está ganhando. Ai, ai, eu pisei no arame aqui, caralho. Dá pra te ligar a HUD do Battlefield? Tá. A arma também dá pra sumir? A arma não. Esse dia eu tava vendo aquele fotógrafo de games lá e... Ah, filho da puta. Vai, põe a cabecinha, põe a cabecinha. Vai, vai, vai. Dei 80, dei 80. Falta um. Ele vai se esconder. Não vai botar a cara não. Vai se esconder. O inimigo está ganhando. O inimigo está ganhando. Vou tentar subir lá. Aqui, Adris. Na porta aqui, ó. Ah! Toma! Boa, garoto. Você precisou dar trap? Eu morri. Caralho, tem trap de fogo? Tem. Eu nunca tive essa trap. Olha, ele tá no teto ainda. Foi o cara que tá no teto que me matou. Ele tá lá ainda. Tá no telhado. Ah, eu morri do quê? Eu morri de gás. Alguém peidou em mim. Você se matou. Fui eu? Mas eu não joguei ganhando de gás. Deu ali que você se matou. Ah, também não entendi essa mão. Eu vou acometi, filho da puta. Spawner você. Ah, eu queria pegar um ponto maneiro pra dar umas snipadas aqui, velho. Gente, mata ele e roubo o lugarzinho. Ah, mentira! O tiro... Puta, a física do tiro me fodeu, mano. Não, tô aqui. Tem cara aqui na direita. Tem cara aqui na direita. Colado na gente, mano. Ele tá doendo essa pedra aqui, ó. Come ele, come ele. Ah, me deu já. Já morreu, já morreu. Puto, ca... Ixi, tem um kit sentinela perto da gente aqui, ó. O cara da torre, velho. Deu um tiro, mas que, mano, pegou na beiradinha do muro. Nossa, tá todo mundo ali, Pati. As costas, três. Não, eu já morri já. Tem uns oito caras. Eles spawnaram ali. Ali que tá tendo spawn. Lá onde tava o cara da... Nossa, ele veio ter ficado só mirando lá, velho. Ah, tá meio no cu. Tava ali. Eu tava exatamente ali, mas não aguentei, não. Eu não consigo. Eu só dou um hit com a porra da sniper. O segundo eu já tô morto, já. Vou spawnar com você. Matei. Ah, você morreu? O inimigo está ganhando. Não tem médico no time, mas... Acho que eu vou de médico, mano. Vai ser um traco dele, velho. Spawna aí você, peraí. Spawna aí. Aí, aí, aí. Me escondi. Vem, vem, vem que dá. Matei, matei, matei. Tem mais cara lá, mano. Ó, tem um inclusive... Tem aquele espontelhado ainda. Peguei. Ah, ele desceu, mano. Matei um. Eu não consigo meter bocão. É um idiota. Eu dou muita assistência, velho. Eu dou muita assistência, mas pouquíssima kill. TDM is about killing. Pô, a gente tá tomando uma surra, hein? Que pênis. Também os caras estão todos parados lá, velho. A gente achando igual idiota pra cima. Eu vou comer de longe agora, aqui, de sniper. Vamos subir naquele telhado lá? Vamos, vamos, vamos. Ó, ó, ó. Dá pra buscar lá no cantinho. Não, mas não. Agora com trap, ó. Nada, nada. Nada, avancei. Beleza. Parece que eu subi no telhado aqui, Pati. Porra, caí. Tem que pular a janela aí. Entendi. Ô, pinto. Vai, boa, subi. Vambora. Tem cara embaixo da gente aqui, ó. Ó, dois ainda. Caralho. Caralho, é maneirar a citerada, hein? Puta que pariu, velho. Tem uma visão do cacete. Puta que pariu. Trouxe. Caralho, que ponto maneiro, viado. Tô me sentindo um sniper americano lá. Puta que pariu. Ó, tô vindo da frente, Pati. Da frente? Que frente? É, já mataram, já mataram. Já era dois. Agora vão vindo da esquerda. Ó, lá na meiuca. Lá tem gás estourado. Ó, lá no final. Da rua, bem na nossa frente. Aqui tem cara. Caralho, mano. Por que não apareceu? Olha lá, eu marquei um lá. Tem um sniper lá marcado. Ah, errei. Tem um no meio da rua. Pelo menos de lá. Deixa eu calibrar pra 150. Aqui é 150, né? Eu tô usando sem scope. Ah, mano. Eu tento prever... Caralho, errei 30. Pinto. 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 Olha, mano. Eu tô errando tudo, véi. Caralho, lembra que eu falei que eu tava assistindo o sniper americano? Eu não assisti nele se ele fosse vesgo. Trouxa. Ó, no telhado. Ó, na frente, ó. Matei. Matei, matei no telhado. Vamos lá. Dois... Two shots, two kills. Sniper lá no fundinho. Vi. Ali tem um soldado de choque, inimigo. Ali tem um soldado inimigo. Matei ele aqui lá do fundo. É o rag na nossa frente. Matei ele da frente aqui. Beleza. As coisas tão melhorando. As coisas tão melhorando. Carcão, troca o dedo. Quatro pontos pra empatar. É um soldado de choque. Ah, dei 90 de dano no... Ai, ai. Tomei. Tomei, Driz. Não sei de onde, véi. Achei ele. Filho da puta. Ah, mas eu spawno em você. Ah, né. Ah, você morreu. Você spawnou? Merda não. Do tempo não. Ih, os caras estavam explodindo ali. Ainda bem que a gente não spawnou. Nossa, pera que os caras... Oh, os caras abriu uma vantagem absurda, véi. Que merda, véi. Que terá toque a gente consegue pegar, véi. Ó, a torre já era. Vou dominar lá de novo. Catei. Boa. Ó, ninguém subiu porque minha armadilha tá lá ainda. É, do nosso lado aqui tem. Aqui ó, onde a gente entrou tem cara. Eu matei dois numa granada aqui. Ó, tem um que tá subindo na casa. Vai entrar na porta principal. Na porta principal da casa. Entrou. Matei. Matei outro. Matei dois aqui, mano. Foi uma coisa tão bonita de se ver. Eu deixei uns três miados ali, mano. Os que estavam atrás. Tá subindo? Você conseguiu subir? Tô com um de vida, véi. Eu tô... Eu morrendo. Eu tô voltando aqui. Vou tentar botar uma trap aqui e subir, mano. Tô na janelinha aqui. Mano, é sério. É sério. Acho que foi o mais bonito que eu já fiz nesse jogo. Lá no final da roupa aqui. Minus 88. Eu tô... Matei. Matei. Urso judeu. Nossa, me salvaram aqui dentro. Caralho, mano. Na moral. Não é possível, mano. Caralho, lá no final da rua. Enxergar o telhado, mano. Marcado. Ah, me pegaram. Preciso de um médico. Putz, eu acertei... Mano, só tinha a cabeça dele pra acertar. Eu acertei ele e ele tirou 72. Só a cabeça. Ah, eu tomei. Nossa, grande demais já. Nossa, mas sério? Eu fiz uma das jogadas mais legais que eu tinha feito nesse jogo aqui, dessa vez. Tentar spawnar em você. Vai, 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 vai. Boa, consegui. Pera pra que a gente vai perder. Nosso time tá morrendo pra caralho. Ai, é nos costas deles. Costas deles. Tomei. É, foi o último aqui. Não, eu joguei muito mal, mano. Tem que pegar a mãe, só correr de novo. É, reacostumar, né? Eu também joguei umas três ontem que foi foda. Mas depois eu acostumei e ficou lindo. Mano, fiz uma jogada. Nossa! Tô até de pipi duro. Socorro. Eu tô até de pipi duro.